As flechas do mar não temer, mas combater até vencer. Com os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Deve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao Concapitão, onde recebê-la veste o Fulgadão. O que eu gritar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho pariu? Quando força vem de escondas do mar, seu amor a te querer revelar. O que eu gritar sobre as ondas do mar, seu amor a te querer revelar. O que eu gritar sobre as ondas do mar, seu amor a te querer revelar. Ao longo do ciclo, Mateus capítulo 28, ciclo 16 de Antíquia diz. E os outros discípulos partiram para a igreja, para o monte de Jesus que tinha designado. E quando viram o adorado, mas alguns dominaram. E chegando-se Jesus falou e dizendo. É que dá todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro e último dia do nosso primeiro encontro de Escola Bíblica Dominical. que tem o tema ALT e a sua influência na sociedade atual. Nós, que somos servos de Deus, temos por obrigação cumprir aquilo que Ele tem dado para nós. que é a sua palavra, aquilo que nós de graça recebemos, de graça também temos que dar. que dá. E aqui, a nossa passagem, Deus, Jesus Cristo, Ele nos ensina a ensinar a todas as nações. Eis nós chamamos para aquele bom país, onde um crente, sim, é Cristo quem o diz. com seu salvador, pra sempre ali feliz, vai com Ele descansar. Trabalhemos, pois, com seu salvador, com seu salvador, com seu salvador, com seu salvador. Trabalhemos pelo nosso salvador, Ele abriu da vida e vida. Trabalhemos pelo nosso salvador, com seu salvador, com seu salvador, com seu salvador, com seu salvador. trabalhemos pelo nosso salvador, com seu salvador, com seu salvador, com seu salvador, com seu salvador. Nós estamos aqui no mandato de Deus Podendo exaltar seu santo nome Vem com o Pai, Deus Vem com o Pará, Deus Vem com o Pará, Deus Vem com o Pará, Deus No sol, amor, o seu Espírito Vem com o Pará, Deus Vem com o Pará, Deus No sol, amor, o seu Espírito Vem com o Pai, Deus Vem com o Pará, Deus Vem com o Pará, Deus Vem com o Pará, Deus Deus te abençoará Que lhes abençoará Que eu vou te dar Vamos a Deus Salvador Que eu vou te acelerar Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as regras Tudo ele fez, tudo criou Tudo Vá ao céu, vá ao céu Vá ao céu, vá ao céu Vá ao céu Irmãos, quer dizer, é um prazer estar a todos O pastor Luiz Henrique, por favor Pastor Luiz Henrique, se faz apresentar Com a companhia da sua esposa A esposa Edna Qual é a sua irmã? Edna A filha, né Débora A família O senhor O senhor é o senhor A vida nossa vizinha cidade Imperatriz Ex-imperatriz Os irmãos que querem saudá-los Bem-vindos, ficamos todos Bem-vindos 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 Rapazes, Deus todos Amém Quando nós vamos falar da Escola Biblioteca, nós queremos que hoje vocês possam sair daqui com o desejo de também o adequado dessa obra, que é uma obra difícil de ser executada, mas que Deus deseja que cada um de nós despertemos esses últimos momentos da Igreja na Terra para esse tipo de trabalho. É ensinar as pessoas. É uma coisa preciosíssima para Deus que é ensinar. Vamos todos ficarmos de pé e vamos ler uma palavra em Halaquias capítulo 3, versículo 3, só. Vamos ter o versículo para isso. Halaquias capítulo 3. Agradecendo a todos os irmãos, o soldado, o pastor, o superintendente da Escola, o irmão que está ali andando com o papel, agradecendo a todos os irmãos por estarem aqui, Deus possa abençoar a sua vida. Halaquias capítulo 3, versículo 1, versículo 3. Agora vamos falar sobre o dia, o pastor, 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 o pastor. Amém? Amém. 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 ali a peça de ouro, uma peça de prata ele coloca ali, tem o centro do fogo, tem que estar no lugar que o fogo é mais forte para limpar aquele ouro ou aquela prata, tem que limpar bem limpo, bem limpo então, o orívio precisa segurar bem forte aquele ouro ali ou aquela prata para ser purificado tem o centro do fogo, olha o fogo está bem querido se você perguntar para o orívio e fala assim, mas escuta, você não pode deixar essa peça de fogo e sair depois você volta para o que estiver limpo e ele diz, não, tem que ficar segurando o tempo todo e no lugar que o fogo está bem quente então o tempo pode espiar de jeito nenhum, pode tirar a atenção porque é preciso ficar vigiando o tempo todo com a mão segurando aí então você pergunta o orívio mas como é que você sai quando é esse ouro ou essa prata está bem vindo já está pronto pronto, eu tenho que conduzir aqui porque se passar o ponto estraga e se eu tiver o tempo suficiente do fogo também está certo não fica devia ficar aí você pergunta mas como é que você sabe quando está pronto e ele diz assim, olha eu vou aqui botando até quando eu vejo o meu rosto lá atrás quando eu vejo o meu rosto lá aí está pronto está tem que ficar agora olha bem o que Deus faz com o povo ele muitas vezes nos segura no fogo mas está passando na articulação no problema mas Deus está segurando nós o tempo todo qual é o objetivo dele? o objetivo dele é que nós nos tornemos a sua imagem de serenidade e ele vai nos segurar e vai nos criticando até o dia que ele enxergar a sua imagem em nós aleluia para isso que serve para o livro de calma nós vamos estudando a palavra de Deus vamos aprendendo vamos aprendendo cada dia mais crescer na graça do conhecimento de Deus nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente nós vamos cada dia crescendo até que a Bíblia diz de graça em graça até a imagem e perfeição de Jesus Cristo nós temos que crescer e o ensino da palavra de Deus é esse que eu ia dizer os irmãos tem aí uma costinha nós vamos procurar a costinha e falar alguma coisa a nossa costinha é que ela dá ele e tem sua influência na sociedade atual será que a escola bíblica dominical está influenciando a nossa sociedade como é que a nossa sociedade está vivendo que maneira a nossa sociedade está vivendo olha nós estamos vivendo já momentos em que já já nos colégios vai ser obrigatório o ensino do homossexualismo vai ser obrigatório nos Estados Unidos já tem gente na cadeia porque não deixou seus filhos participarem de tal estudo foi pra cadeia nós estamos chegando lá estamos já próximos disso já já vai acontecer nós temos impedido que não atrapalhamos um pouquinho mas vai acontecer nós sabemos que é isso daqui uns dias se você pregar o evangelho e disser nenhum efeminado na vida eterna cadeia se chegar dois homens aqui pra se casarem ou dois grandes pra se casarem mas não faz casamento cadeia dele tá vai acontecer já já vai acontecer tá então nós temos nos preparar para essa sociedade que está sendo desenvolvida preparada para um futuro tenebroso para a igreja não pense que Jesus quando vier e se a igreja nós vamos viver nessa valerância que nós estamos hoje não hoje nós estamos fazendo pregar o evangelho em qualquer lugar rádio televisão meio da roupa em qualquer lugar pode pregar o evangelho mas as coisas vão começar a ficar difíceis cada dia mais existe aí toda uma programação de várias leis a serem aprovadas tá distribuição do camisinha dos colegas o incentivo dos casamentos entre deles tudo tá no projeto programadinho a educação do colegas já está sendo dada aí a evolução com a teoria da evolução procurou de categoria mas pra eles eles você passa lá para os alunos as faculdades as universidades é um lugar que poucos se acham o gremio porque os gremios são muita gente secreta no ano do colegio na universidade na faculdade os gremios a maioria deles são muita gente secreta ninguém sabe que eles são gremios eles vivem aqui ocultamente né se falar com eles pra fazer parte do grupo de evangelização pra fazer o grupo eles se escondem e assim já vai a sociedade cada dia mais a política já vai entrando na igreja do mesmo jeito que entrou lá no tempo de Constantino lá no início da igreja quando o governo romano resolveu adotar o cristianismo como religião oficial Constantino que nunca se converteu se tornou líder de repente da religião cristã ao mesmo tempo líder político ao mesmo tempo líder cristã e o que nós estamos fazendo hoje? nós estamos querendo exatamente produzir na igreja a política que vai daqui a pouquinho unir política com religião e nós vamos já já perder a nossa identidade nós estamos estudando nesse trimestre da escola bíblica sobre as igrejas do apocalipse a sete igrejas são sete cartas a sete igrejas indicando as épocas da igreja toda os problemas da época da igreja todas as épocas agora eu pergunto para vocês onde estão as sete igrejas da Ásia que hoje é Turquia onde é que vai ser esse grejo? para para mim tem alguma delas aberta? não tem nenhuma aberta acabou tudo por que acabou? porque não ouviram a repreensão de Jesus não atentaram para a palavra de Deus não se separavam começaram a suportar entre eles pessoas que traziam heresias que traziam toda a ideia falsa contrária ao e o mundo invadiu a igreja e esse corpo bem então mesmo bem nenhuma dessas sete igrejas existe mais será que nós corremos esse ritmo? às vezes você acha que não ah irmão não isso vai acontecer com a igreja nunca não irmão não pense assim não pense assim não se o pecado não for combatido se as heresias que tem surgido na igreja não forem combatidas vai acontecer a mesma coisa nós temos tomado cuidado cuidado hoje nós estamos aqui para falar sobre a escola bíblica dominical a escola bíblica dominical hoje é um local onde menos pessoas querem estar Jesus disse que próximo da vida dele é isso mesmo que aconteceria não é? o amor de muitos resfriará o amor verdadeiro a Deus tem muita gente trabalhando muito para Deus mas amando pouca Deus nós temos as cartas do localismo existe muita gente da igreja que também comprometida com outras coisas e não só fazendo as legítimas obras por amor mas por obrigação apenas o costume a religiosidade muitas vezes não conseguia alguma coisa em troca bom vamos ver aqui alguns objetivos da escola bíblica dominical porque nós devemos participar porque nós devemos cada dia mais cada dia mais buscarmos estarmos na escola bíblica dominical para trazer as nossas crianças principalmente as crianças precisam muito aprenderem nossos filhos precisam aprender a palavra de Deus porque seria uma coisa interessante como é que começou essa escola dominical ela começou lá nos tempos de Moisés mas como é que era a escola bíblica dominical lá não era bíblica dominical não era a escola só daquilo que os pais aprendiam que ouviram falar que eles passaram para os filhos Moisés começou a escrever sobre isso e os pais tinham a obrigação de ensinar os seus filhos em casa foi passando o tempo vieram os sacerdotes os escribas e eles passaram a ensinar o povo do tempo depois o tempo foi destruído foram para o exílio então foi fundada as sinagogas onde havia o ensino da palavra de Deus então foi se conviver na época de Jesus existia o tempo existia as sinagogas onde se ensinava a palavra de Deus o apóstolo Paulo quando começou e iniciou a sua vida ministerial ele também visitou algumas sinagogas ele ensinava de casa em casa ele passou um ano lá em Antioquia ou Antioquia ensinando a palavra de Deus ele passou dois anos em Éfeso da escola do Certo tirando ensinando a palavra de Deus então o melhor lugar de se ensinar a palavra de Deus chama-se escola se você puder passe no colégio que pegue peça a oportunidade para ir lá falar de Jesus para os alunos peça a oportunidade para dar uma palestra você pode chegar por exemplo para a diretora do colégio eu fiz isso durante 15 anos chega lá e fala eu queria dar uma palestra aqui sobre educação sexual pronto como é que você vai fazer? na Bíblia tem? é sobre aís tem na Bíblia? tem romântico capítulo 1º não é? está lá bem claro olha Deus entregou as paixões e planos homem com homem mulher com mulher recebendo em si mesmo a recompensa a recompensa a recompensa a isso não é? está lá aprendou sobre a isso ensinou sobre a isso a segunda palavra de Deus não é? a Bíblia ensina qualquer coisa não é? ah eu vou ensinar os alunos que vem achando um lindo passarinho e tem isso na Bíblia? tem tá disso quando eu dou um lindo passarinho e pegue só o filhão e não pegue a mãe com o filhão tem na Bíblia não é? tem tudo na Bíblia isso de pensar então veja bem que através da palavra de Deus você pode dar palestra no colégio sobre qualquer assunto sobre pais e filhos muito tem isso muito sobre casais tudo tem na Bíblia como na oral tudo ensina na Bíblia basta você ver que está lá escrito então você deve procurar então a escola Bíblia do Mignano ela nasceu com esse sentido de ensino para que a pessoa quando crescesse tivesse uma base tivesse boas coisas para fazer boas intenções tivesse uma moral de uma pessoa sincera para tratar uma pessoa que fosse transformar a sociedade que fosse manter a sociedade junto com Deus esse é o objetivo agora o que está acontecendo na nossa sociedade porque tem tanto ladrão tanto assassino tanta gente como medido nas drogas por que isso? o que faltou? exatamente faltou o ensino da palavra de Deus na casa de canal agora você fala assim ah mas eu não tenho tempo eu levanto de madrugada eu vou pro trabalho eu volto de noite e tal certo então você tem que confiar a educação dos seus filhos e a sua própria educação numa instituição da igreja que vai fazer isso já que você não tem tempo de fazer isso você não vai fazer isso em casa em casa você está o tempo todo com uma tv ou em música então você não tem tempo então você precisa confiar na igreja essa tarefa de você ao mesmo tempo poder ensinar os seus filhos e ao mesmo tempo você também ser ensinado para que você tenha um futuro aí pelo menos alguma coisa boa para transmitir a sociedade porque nós não podemos mudar a sociedade sem nós mudarmos nós mesmos na nossa própria casa não adianta se você está mal na sua casa você vai chegar na igreja e você está mal na igreja você estará mal no seu trabalho você estará mal no seu colégio não adianta se você não está tendo o princípio da palavra de Deus na sua vida em qualquer lugar que você estiver você não poderá influenciar com essa sociedade em que você está então você precisa da escola bíblica dominical para trazer esse ensino a você esse treinamento para você esse crescimento para que você possa lá fora desenvolver isso que você está aprendendo aqui então veja bem a escola bíblica dominical tem aí os seus objetivos olha atender os anseios da grande comissão a escola bíblica dominical foi criada na Inglaterra qual o objetivo? ele rouba de reis né aí qual o objetivo? a cidade de Bolsete né da Inglaterra ele se criava para que ele criava essa escola? olha ele olhava lá via as pessoas os jovens nas drogas perder brigando com ovo roubando matando o que ele fez? ele criou uma escola para essas crianças e trouxe essas crianças para dentro da igreja e ensinou para elas princípios morais éticos ensinou a palavra de Deus ensinava também inglês geografia ensinava para eles e aquelas crianças foram transformadas ouvindo a palavra de Deus e ali foi crescendo você acha que foi fácil? era muito difícil o povo dizia assim hoje é o dia do Senhor porque você enche a igreja desse ponto que gente não vai lá ladrando gente drogada fica trazendo esse povo para a igreja né o povo ficava sacado queria deixar não mas foi luta até que a escola fosse reconhecida por quê? por causa do resultado a vida daquelas pessoas aquelas crianças foram se desenvolvendo deixaram drogas deixaram roubadas deixaram matadas começaram a ser ali se destacarem até na pregação do evangelho na evangelização e então a escola foi crescendo foi se desenvolvendo e quem conheceu a escola desse homem ele tinha uma coisa interessante ele trabalhava jornal né então ele poderia divulgar e ele foi divulgando a escola do biblical e ela foi crescendo hoje nós sabemos aí o tamanho que existe né na escola do biblical em Peratriz nós temos hoje 20 mil alunos na escola do biblical na escola do biblical na Assembleia de Deus só da nossa Assembleia de Deus tem 20 mil alunos eu tive a oportunidade de dirigir essa escola onde nós lançamos aí vários projetos interessantes na escola do biblical por exemplo a escola do biblical precisa de algumas coisas que melhorem olha professor por exemplo o professor sem passar atrás também é uma classe essa classe um pouquinho vai morrendo porque ele está tendo mesmo os testemunhos ele tem a teologia dele como ele não está sempre se desenvolvendo estudando mais fazendo cursos então vai acabando o repertório dele mesmo que ele vai falar o aluno já sabe de qual sorteio ele vai falar então esse aluno já começa a perder força de querer ir para a escola então deve haver o que? uma mudança de classe professor está nessa classe passa para outra classe de lá vem para cá porque quando o professor chegar aqui o que ele fala é novidade é cansativo a escola se vai continuar do jeito que ele vai estar por exemplo um reto projetor ou um projetor olha o projetor o projetor pode fazer o sucesso de grande na escola do biblical uma cartolina se você botar na cartolina se são os títulos da lição os alunos ficam logo assim olhando Deus o professor estudou a revista inacreditável mudou alguma coisa acontecendo não é? porque o tempo vai passando e você vai deixando essas coisas são importantes então é preciso nós fazermos alguma coisa para atrair os alunos não é? por exemplo se nós colocávamos aqui os jovens de manhã na escola do biblical um conjunto aqui tocando cantando isso atrai as pessoas na escola do biblical não é? isso atrai os próprios jovens atrassem a árvore do meu corpo vai interar uma boa adoração aí o corpo não perdeu de jeito nenhum já teve o interesse de mim então nós temos que lançar o que? uma isca não é? sempre tem que ter uma isca Jesus não usava a isca? Paulo usava Pedro uma isca que ele usava? o que que atraia as pessoas para ouvir Jesus falar? o que que atraia as pessoas para ouvir Pedro falar? o que que atraia as pessoas para ouvir Paulo falar? o que que era? o que que Deus sempre usou para atrair as pessoas? milagre era o segredo milagre sempre todo mundo sabia que Jesus estava na cidade quem que está aí? acabou vocês esquece um monte de gente passando quem que está atrás de quem? Jesus está ali é mesmo aquele que faz para ouvir para dar faz cedo vê faz tudo ouvir ele está aí vou embora vou embora contava todo mundo e ele falava falava de Deus Pedro como é que foi? levando o nome Jesus juntou a continuidade evangelho deles Paulo expulsou o demônio da jovem juntou o gênero evangelho deles sempre foi atração é milagre a igreja esqueceu isso nós cantamos o público inteiro fechamos o espacinho de meia hora aí meia hora tem que pregar ensinar convidar volta a fazer tudo enfim melhor tem que fazer tudo né nossos culpos ficaram com 70% só e música pouca oração muito louvor quase que não tem oração mais né e milagre não tem tempo o tempo acabou acho que o que é fantástico louvor tem que pegar a missa eu tenho que ir se atrasando não posso ficar acabou Jesus mas eu ia curar não tem tempo mais eu ia batizar com a missa não tem tempo mais não acabou o tempo acabou nós não tínhamos ver o que é nisso fazíamos a vez e cumpríamos a tabela não estamos fazendo assim bom a escola brical foi criada para ganhar alma mas nós perguntamos assim quantas pessoas aceitaram Jesus aqui ante outra nesse cara bíblico foi criada para ganhar alma quantas pessoas que não são evangélicas estão vindo para a escola será que nós estamos usando a escola bíblica do brical para ganhar alma se nós não estamos usando então nós esquecemos o princípio da escola bíblica do brical o princípio básico é ganhar alma a escola bíblica do brical tem três principais objetivos que é o que ganhar alma educar e fazer obreiros três principais obreiros ganhar almas é o primeiro o segundo educar o povo de Deus terceiro preparar pessoas que vão assumir os cargos na igreja a liderança da igreja todo excelente pastor todo excelente obreiro ele participou da escola bíblica do brical ele participou do estudo do sustentável na palavra de Deus pode olhar para perguntar para qualquer um ele teve o que uma base sem base não há crescimento o mais importante é colocar uma licença e a base não vem da lei você a escola bíblica do brilhão tem os objetivos agora estão sendo cumpridos será será que as pessoas estão rindo para a escola bíblica ou estão aprendendo a bíblia nós temos que ter um senso crítico para olhar para nós e falar assim será que está produzindo o que deveria produzir se nós tivés perguntar para o irmão vamos fazer um trabalho ali evangelístico a senhora vai dar um ensino lá para a pregação tá bom não eu não sei nada não eu não sei nada mas como só tem quantos anos de escola eu tenho pra brigar eu tenho 30 anos de escola mas só eu não sei aprender não sei ensinar o que você estava fazendo 30 anos sentado na cadeira não aprendeu infelizmente é a verdade não aprendeu se não aprendeu o que está acontecendo na escola então vamos estar cumprindo o seu objetivo mas nós temos que mudar enquanto podemos a escola tem que ser participativa o aluno tem que fazer pergunta tem que tirar suas dúvidas ele tem que poder falar durante a aula tem que tirar suas dúvidas tem que crescer tem que aprender olha gente educar significa fazer com que a pessoa aprenda a pensar é isso que educar tem gente que acha que educar é fazer com que a pessoa ela aprenda o que você falou pra ela ou seja ela vai pensar o que você falou pra ela pensar e não é assim é errado nós temos que fazer a pessoa aprender a pensar ela tem que aprender a pensar sozinha porque o que tem de gente por aí que não pensa ele só segue a cabeça do outro ele só repete o outro valor ele não raciocina aí por isso que se tornam crentes raquíticos na fé porque ele não aprender a pensar no si próprio ele não aprendeu porque ele pode discordar ele aprendeu que tem que concordar com tudo que foi falado mesmo que sem prenesia ele fica aceitado ele não aprendeu a pensar então você precisa ler a palavra de Deus e raciocinar mas o que quer dizer essa palavra o que que vai aplicar essa palavra na minha vida o que eu posso fazer ouvindo essa palavra que vai melhorar minha vida com Deus que vai fazer com que eu possa na sociedade onde eu estou eu fazer alguma coisa para mudar essa sociedade tem que aplicar essa palavra então o professor precisa aprender a aplicar a palavra de Deus ao cotidiano do aluno a maneira dele viver no seu dia a dia porque não basta ler a revista tem muitos professores só não leem a revista mas não aplica alguma lição na vida da pessoa olha lá Jesus escreve-se é o anjo da igreja que está em Éfeso Deus tem as suas obras você tem muita obra você vai para a igreja você trabalha você canta você toca você evangeliza você tem muitas obras você começou com um pique em uma mão tremenda mas eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor você não evangeliza mais você não ama a Bíblia mais você não ama a Bíblia mais mas você está trabalhando muito mas não ama mais como amava a Bíblia e ele está escrevendo ele está escrevendo está crente e diz assim olha lembra de onde caísse está dizendo assim vocês estão tudo é caído vocês estão pensando em pé porque vocês estão fazendo a obra de Deus vocês estão é caído ele diz lembra de onde você caiu ele está escrevendo com a igreja dizendo lembra de onde você caiu ou seja quer dizer vocês estão tudo caído desviado porque Jesus porque vocês deixaram o primeiro amor é não se dava conta o problema do caído é esse ele não se dá conta que está caindo ele só olha pelas obras chama-se teologia do merecimento ele diz eu estou trabalhando eu estou evangelizado eu estou cantando na igreja eu estou tocando eu estou pregando está tudo bem eu mereço alguma coisa de Deus é a teologia do merecimento acontece que Deus não tem nada para merecimento é tudo é pela graça de Deus tem muita gente pensando que está tudo bem e não está e o que tem de jeito do segundo mundo mas é um monte ele até muito decidiu se quer ser crente mesmo combater o pecado e não decidiu se ele quer ficar no muro ele está em cima do muro e o diabo não vai tirar você de cima do muro e ele diz continua aí mas por que o diabo não faz nada para tirar você do muro de cima do muro ele diz se você descer do muro não o muro já é meu você está em cima do muro você está com o pico não precisa descer do muro não porque uma pessoa que está em dúvida se quer ser crente ou não se é salva ou se não é já está no inferno já está do reino de satanás do nome de Deus então cuidado às vezes você acha que está tudo bem e não está bem então nós temos que aplicar nós estamos estudando as igrejas do antropocalipse temos que aplicar isso na nossa realidade estudamos agora sobre esta igreja de pé que é durante uma mistura está ali que nasceu a igreja católica romana mistura com o que? política nós estamos no mesmo rumo nós vamos cortar opa nós estamos no mesmo rumo vamos parar e vamos mudar esse negócio enquanto podemos então nós temos que ver a escola do antropocal é um excelente instrumento para ganhar uma memória eu trabalhava dando aula para todos convertidos mas era muito difícil um domingo onde aceitasse alguém na classe porque as pessoas traziam seus parentes para a classe dos nossos convertidos vocês que classe dos nossos convertidos aqui tem? tem classe? tem essa classe dos nossos convertidos ou cinturada é uma classe que tem cinta cheia porque você pergunta assim quem aceitou Jesus de três vezes para cá cem vezes para cá tem que fazer parte dessa classe aí você pode perguntar assim quem é quem tem mais de doze anos ou não sei vocês aqui se é dez se é doze e quer ser participado das águas tem que estar nessa classe quem mais? todas as pessoas que estão visitando a igreja que não são crentes ainda faz parte dessa classe é lá onde se ensina coisa mágica é lá quem mais frequenta essa classe? você pode perguntar assim quais são os irmãos que não participaram assim com a classe discipulada tem dúvidas gostariam de saber as certas doutrinas básicas da igreja muita coisa você tem dúvida não sabe ainda faz parte dessa classe também é uma classe que tem que estar cheia e cheia e quem é o melhor professor para dar aula para essa classe? quem vocês acham? novos convertidos precisamos do alimento sim primeiro ali dá um leitinho quem é o melhor professor com essa classe? não o pastor não é o pastor ele que deve estar lá cuidando das pinhacinhas que estão na cena não é? dá um leitinho vai ensinar aí o que é dito o que é o fé o que é a igreja o corpo de Cristo não vai ensinar para ele assim que é igreja não muitas vezes você chama de igreja mas parece bambu 1 não não é ele que dá a drama não é um mês assassino ex-prontituda 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 parece bambu essa reunião de gente ex ex-prontituda mata todo mundo era ex eu matei tanto eu mebia eu roubava é ele igreja é assim tem que ensinar para ele eu vi aqui é assim mesmo é só a gente que não valia nada e você tem que aprender a conviver com essas pessoas cada um pensa de um jeito cada um pior coisa nós temos que conviver com essas pessoas vai ter que ter paciência não é? o pastor vai ensinar os primeiros passos não é? vai vir para a igreja ver as coisas todas ler a bíblia o maior problema que eu encontro hoje com os crentes chama-se ler bíblia eu fiz aqui assim achei mais de 90% dos crentes nunca leram a bíblia toda uma vez só uma vez só nós devemos fazer assim cada departamento da igreja toda vez que se reunisse com qualquer coisa capítulo da igreja curto do bíblia a noite primeiro vamos ler o capítulo da igreja escola vítima liga vamos ler o capítulo da igreja então integração e comunhão dos neólogos e essa integração de novo convertido eles precisam conhecer uns aos outros trocar ideia começar a visitar a casa do outro você precisa estar ali o professor gritando saber por que não veio se está doente vai orar por ele fazer um trabalho não sei se aqui chama a imperatriz chama a missão nós vamos lá nós vamos na casa das pessoas e lá nós vamos fazer uma reunião tirar dúvidas das pessoas e tal conversar vai ter um papo ali tirar dúvidas das pessoas e ao mesmo tempo você está falando com os parentes daquela pessoa que a sentoria do Jesus agora porque tem vários parentes e ele vai passar uma perda doido pela sentoria do Jesus os parentes vai tudo ficar dizendo você está doido ficou maluco agora que vai de creme e todo fanático os parentes vão perseguir ele então precisa você ir lá na casa dele não precisa lá conversar sobre Jesus com os parentes marcar as reuniões lá e tal precisa ajudar se não ele vai ficar doido na casa dele não é? precisa ajudá-lo se não ele vai cair não vai se importar então é um trabalho aí é importante comunhão integração da igreja do povo convertido vamos lá fazer aqui um vocal do povo convertido vamos lá fazer aqui um grupo de evangelização só de novo convertido tem que fazer um trabalho assim eles precisam se integrar na igreja participar de alguma coisa fazer de alguma coisa aí eles vão permanecer na igreja depois o que? instrumento aplicado para o crescimento da igreja então a escola do dominical vai proporcionar um crescimento qualitativo na igreja e muitas vezes a igreja tem muita gente mas muita gente que não é convertido muita gente que não sabe nada da bíblia muita gente que vem para a igreja apenas por religião então porque você vai para a igreja então porque hoje ele tem que ir para a igreja porque você vai para a escola dominical não porque hoje a escola dominical todo mundo vai para a igreja também tem que ir aí como a revista da escola dominical você pergunta assim porque você comprou a revista não porque na hora da chamada pergunta quem tem revista eu levanto aquilo ali é que você lê em casa vai estudar você vem para a aula tirar dúvidas bom promoção do ensino da palavra de Deus então a escola dominical ela serve para promover esse estudo para fazer você estudar a palavra de Deus interessar pela palavra de Deus olha quantas coisas maravilhosas tem na palavra de Deus todo trimestre o professor quando pega a lição e ele fala assim e essa lição aqui é muito difícil você sabe que estava lá nesse negócio todo trimestre é a mesma coisa olha o trimestre passado não estava bom mas esse não é difícil demais hãm porque ele não leu ainda hãm ele não foi buscar ainda pesquisar não está lendo nada quando está chegando o final do trimestre ele começa a gostar da revista aí quando chega o final do trimestre ele já está em barco da revista não está aguentando mais a revista e quando chega a próxima ele já fala ó e difícil por quê? porque não está com vontade de desejo de aprender de ensinar de compartilhar então nós temos que ter assim aquele fogo acedo depois não deixar apagar esse fogo não é um desejo de aprender de contribuir com os outros aprenderem também ajudar os outros aprenderem a crescer depois tem o estímulo ao surgimento de novos líderes então a escola bíblica estimula o quê? a se criar novos líderes a preparação para novos líderes o líder que não participou da escola bíblica não aprendeu não participava da escola não vinha para a escola é um líder completamente diferente ele não tem base teológica não tem base bíblica quando ele vai para ir ele erra muito vai procurar um líder da bíblia não acha onde é que está então são pessoas mal preparadas não tem base para estar onde está muitas vezes não tem que foi aí caiu de paraquedas veio de outra igreja era líder era líder era isso aí bota ele aí mas vai ver que sabe nada não teve o quê? escola bíblica dominical não teve fundamento não adianta se não voltar lá no início começar tudo de novo aprendendo as coisas básicas não adianta dar comida a carne com osso para uma pessoa que só pode tomar leite não adianta vai casgar a batata então tem que ter a base outra coisa é a mobilização dos alunos para o ministério então os próprios alunos na escola bíblica eles vão ser motivados a participar do ministério eles vão por exemplo o professor deve sempre dar oportunidade para o aluno semana que vem esse tópico aqui essa parte 3 tópico 2 você que vai falar deixa o aluno tremer as pernas quase desmaiar e tal você vira ele vai estudar e assim você vai descobrir talentos você vai descobrir que tem gente que foi que Deus chamou para esse ministério então você vai professor tem que gerar professores quando começa o primeiro o superintendente pode chegar assim para você tem alguém na sua classe que pode ser professor lá tem sim tem um aluno que ver quando a oportunidade vai se servir ele sabe ele vai bom o professor pronto é mais um professor que aparecer então ali se desenvolve pessoas então você deve ao professor incentivar esses alunos para que eles transmitam alguma coisa na classe para que você descubra não tem um ministério não tem uma pessoa chamada vai desenvolver no futuro vai ser o ministro aqui na igreja vai ser vai ser um pastor vai ser um presbítero uma igreja ele vai ser vai trabalhar então você deve fazer isso quanta gente foi chamada para evangelizar se você pega a tua classe pelo menos uma vez sem cerveja e fala assim nós vamos evangelizar a hora que acabar a escola nós vamos passar de casa em casa aí distribuir o fuleto convidar as pessoas para ir para um ponto de noite então você está treinando os seus alunos e você vai descobrir naquela turma que existem ali alunos que são excelentes para fazer essa atentiva de tarefa são excelentes para evangelizar você vai descobrir ali no meio da igreja tem gente que tem facilidade para ganhar aula tem gente que tem facilidade para trazer as pessoas para a igreja que não são grandes ainda então são talentos você precisa incentivar para trabalhar fonte de genuíno avivamento a escola bíblica é fonte de avivamento por quê? avivamento tem a ver com o quê? gostar amar a palavra de Deus tem a ver com batido com o Espírito Santo tem a ver com manifestações ou manifestações do Espírito Santo dons do Espírito Santo tem tudo a ver com isso infelizmente nós estamos numa época em que os professores da escola bíblica se esqueceram o que é ser crente eles só sabem falar da espetávida mas não praticam o que está na vida olha Jesus orava ensinava e fazia milagre Pedro mesma coisa Paulo mesma coisa o Evangelho é para todos a mesma coisa todo professor da escola bíblica tem que ser alguém que sabe muito a palavra de Deus mas também tem que ser alguém que é cheio do Espírito Santo são pessoas que devem ministrar cura a Cristo Espírito Santo libertação todos os Espíritos como é que eles ensinam a coisa a vida inteira e essa coisa que eles ensinam nunca entra nele edificação da família cristã a escola bíblica vai trazer uma edificação a família cristã os filhos como não estão sendo ensinados em casa estão sendo ensinados aliás quem é professor de infantil aqui lá lá adolescentes infantis tem alguém que professor lá veja bem a escola bíblica o que que diz a palavra escola bíblica dominical será que está escrito assim escola de música não é escola bíblica dominical não é escola de música você quer ensinar seus alunos a cantar escolhe outro horário porque o horário da escola é o horário da escola bíblica dominical hora de cantar é outra hora pode escolher outra hora essa hora não essa hora é para ensinar bíblia está acontecendo muito na escola bíblica dominical isso não é hora deixa estar escrito assim escola de artes gráficas está escrito não escola dominical não é para ensinar ninguém a desenhar não não colorei a desenhar não é escola bíblica dominical você vai ensinar o que? bíblia você pode usar várias coisas para ensinar é a faixa etária ela gosta lá o desenho tudo bem mas você não pode gastar o horário da escola deixando o menino ficar o tempo todo desejando para o menino não para aprender o que? a escola é a escola bíblica dominical não é escola de artes nem de música está acontecendo muito isso aí quando as crianças chegam na adolescência os pais estão em casa pensando na igreja os filhos estão aprendendo a bíblia mas não quando chega na adolescência está tudo viciado só querem saber de joguinho eletrônico estão viciados tem muita coisa menos humilha é coisa terrível cuidado com esse tipo de estudo de ensino uma agência educadora que ele transforma gente o colégio no mundo ele não transforma ninguém o colégio no mundo ele desenvolve apenas o intelecto da pessoa não desenvolve moral não desenvolve conhecimento de Deus não desenvolve melhor a qualidade de vida da pessoa não o instinto da escola é para transformar a pessoa vai ter vai ter transformado o que? fisicamente moralmente espiritualmente ele vai ser mudado vai ser moldado pela palavra de Deus é diferente do instinto lá de fora não proporciona crescimento espiritual guia-nos a toda verdade guarda-nos no pecado estimula-nos para a faturidade espiritual então por isso nós devemos escutar ali faturidade você vai crescendo de graça em graça de glória em glória você vai melhorando 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 cada dia produz mais cada dia me faz irmãos o que tem de gente que está satisfeita com o que tem e é muito triste isso nós fazemos um culto e vamos para casa aí você fala assim será que Deus estava lá a ver? não está que você não não é é que acaba o culto você fala assim muito doido para acabar com o culto está aguentando porque a mente está em sua casa não está aí você não vê aqui que eu encontro com Deus você apenas é o que tem culto e o culto acaba e você não sabe nem se Deus estava lá porque gente onde Deus está? como é que alguém sabia que Deus estava na cidade? que acontecia milagre gente a nossa igreja é pentecostal parece que nós esquecemos disso todo o culto Deus tem que se manifestar mas tem que ver assim óbvio Deus está aqui aí a gente vê um culto e sai daqui parece que Deus não estava sabe por quê? nós aprendemos uma teologia teologia do desaparecido não? então a Bíblia diz que é um jogo é dois ou três aí está no Espírito eu tenho que acreditar isso que é na fé aí vem o corpo não desolava a aula estava assim você viu você tem setenta bom a Bíblia diz a Bíblia diz a Bíblia diz não é? gente Deus se manifesta mesmo Ele mostra eu estou aqui sou real estou no meio de vocês tem que haver manifestação de Deus na igreja desejar e acreditar tudo por Deus assim você desejou acreditou recebeu vamos ver por que trabalhar com o objetivo então? nós temos que ter o objetivo quando alunos na escola vem o que eu tenho o objetivo é aprender e o professor ensinar fazer a pessoa o que? crescer você tem que ter um objetivo olha o professor vai colocar seu objetivo na sua classe olha esse ano nós vamos ganhar em cinquenta aula na nossa classe é um objetivo você conseguir colocar na classe vamos todos trabalhar no seu objetivo vamos 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 cá para a escola publical não vai evangelizar bora convidar as pessoas para a igreja ah vai ter um negócio então vamos lá evangelizar você tem um objetivo agora para cumprir os alunos você tem padre de uma igreja vamos lá visitar ele e tá vamos na sua casa então vai deve se alcançar aquele objetivo você está unindo dos alunos em torno de um objetivo você deve fazer o objetivo a escola publical superintendente tem que ter um objetivo para a escola olha irmão final do ano nós temos que mostrar aqui nós temos aqui cinquenta pessoas congregando aqui todos os nossos convertidos que aceitaram Jesus na escola publical é um objetivo para a escola tem que ter um objetivo olha irmão no final do ano eu quero mais cinco professores de escola publical tem que aparecer mais cinco que sejam excelentes professores é um objetivo então coloque qual objetivos naquilo que você vai fazer aí eu sou crente mas gente passou o ano inteiro não ganha nenhuma alma qual o objetivo de Jesus para te salvar o que ele tinha em mente ele chama você para você ganhar a alma então o investimento que ele fez não está valendo nada bom por que trabalhar com o objetivo não não tinha uma para aprender esclarece o desempenho desesperado orienta a seleção e organização dos conteúdos orienta a seleção e organização dos conteúdos orienta a seleção e organização dos métodos e recursos ajuda a avaliação do professor e aluno então você coloca o objetivo você vai saber foi cumprido o objetivo ou não ah não foi por que não foi aí você vai estudar por que e vai corrigir isso tem que trabalhar depois em cima disso aí e você descobre também com o objetivo você descobre a coisa gente qual método que eu estou usando para alcançar o objetivo ah esse método não deu certo não então eu tenho que usar o outro porque é para dar aula gente tem vários métodos uma cartolina com o título da lição ajuda muito um projetor ajuda muito mais ainda não leva um mapa olha nós estamos estudando as sete igrejas do apocalipse aí você traz e coloca um mapa uma pregada ali olha o outro assim como eu prego a mapa olha essas paredes frego aqui assim com cultura é que assim o aluno olha assim aí as sete igrejas do apocalipse olha o marido que maravilha não sabia tirei noção como é que era onde era as igrejas agora já sei era lá na turquia chamava a ásia menor naquela época agora ah mas que beleza as sete igrejas ali tu pede uma na outra ah eu descobri por que que tem assim essa sequência as igrejas essa igreja primeiro depois essa depois essa por que? ah era o caminho que as tropas romanas passavam aí eles pensavam lá assim mandando cidade cidade é por isso que tá nessa sequência as cartas eu não sabia agora já sei é assim você vai descobrindo as coisas vai trazendo mostrando com o aluno a melhor aula que existe né audiovisual você escuta e vê é importante essa aula perguntas e respostas é uma maravilha perguntar responder deixar o aluno perguntar tem método de discussão você discute o assunto com a classe né quem é a história conta a história Jesus gostava de contar a história ah Jesus quem é o próximo olha eu vou contar uma historinha pra vocês vocês vão descobrir quem é seu próximo olha tinha um homem que tava desceio que tava em pedras ali no caminho que foi a salada aí passou o sacerdote não atendeu ele passou o outro não atendeu aí passou o seu maridão que foi lá cuidou dele levou quem é o próximo ah aquele que cuidou dele você são o meu e vocês estão fazendo errado então quer dizer que contava a história uma história maturidade espiritual é um processo maturidade cristã disciplina tá você tem que ser disciplinado olha todo dia eu vou levar pra 5 horas da manhã e vou orar de 5 a 6 só em línguas porque que eu vou fazer porque a Bíblia tá dizendo 1 Coríntios 14 o apóstolo diz assim quem ora em línguas edifica-se a si mesmo quem ora em línguas fala diretamente com Deus quem fala em línguas ora dentro ah lá ah é pois eu vou orar em línguas todo dia todo dia posso fazer que a gente quer edificar se a gente tá falando direto com Deus que o Espírito intercede por nós está orando por nós naquela hora da maneira correta mas menina eu vou fazer isso outro dia mas eu tenho disciplina todo dia 5 horas da manhã eu vou levantar e orar até 6 meninas todo dia antes de tomar café eu vou ler o Capita Bíblia na hora de almoçar eu vou ler o Capita Bíblia na hora de jantar eu vou ler o Capita Bíblia na hora de dormir eu vou ler o Capita Bíblia pronto e um ano você vai ver o Capita Bíblia 4 Capita Bíblia 5 minutos cada vez e um ano você vai ver o Capita Bíblia mas precisa disso disciplina é preciso o que? disciplina é preciso você organizar seu tempo seu tempo é curto então organize ele que vai dar tempo para fazer tudo desde que seja organizado não pode ser bagunçado é importante não porque é a principal agência de ensino da igreja olha Deus curta e doutrina né mas quem é que vem vem a igreja que eu estou livre entende aí se quiser vem que você dá pra ir vamos lá pra ir você é bom né então tem um culto de ensino mas quem vem quase ninguém está todo mundo trabalhando para domingo é o ensino que está todo com de falca a escola do domingo é um ensino bem sistemático o pastor ele lê na ensina maneira geral já a escola não a escola ao longo pode fazer pergunta ele pode tirar suas dúvidas ali pode ler uma revista de caro e tudo então você aprende a vir pra escola e trazer pessoas é relevante porque a escola o que? que transforma transforma o ser humano em melhor criatura vai melhorando a pessoa que está aqui a mais ele influenciar a sociedade é relevante porque fortalece a comunhão com Deus e entre os irmãos então existe o que? uma comunhão tanto do irmão com o outro quanto com todo o conjunto da igreja vai haver uma comunhão um objetivo comum que é ganhar a ordem o objetivo geral da igreja é ganhar a ordem todos tem que estar baixando pelo novo é relevante porque a ferramenta tem uma realização simulada é relevante a edificação total da família cristã é relevante porque é fonte de jeruíno e avivamento aqui é uma repetição simulada bom, antes de nós sairmos nós vamos orar para os irmãos toca poderosamente essas vidas vem com o teu poder manifesta Senhor a tua presença manifesta a tua glória a tua graça nessas vidas em nome de Jesus vem com o teu poder sinta na bola em nome de Jesus ó Deus em nome de Jesus toca Senhor sinta na bola em nome de Jesus toca Senhor em nome de Jesus vem com o teu poder vem com a tua graça em nome de Jesus em nome de Jesus vem com a tua graça 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 todo mal vai sair vai sair vai saltando essas vidas em nome de Jesus sinta na bola em nome de Jesus toca Senhor toca com o teu poder vem com a tua graça em nome de Jesus sinta na bola em nome de Jesus toca Senhor com o teu poder vem com a tua graça 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 solta 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 encontramos vem com a tua graça vir com a tua graça tima na bola solta e solta sai dessa vida vir com a tua graça Quem foi curado? 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 A Calimania? Mais quem? A Calimania? O que é que ela diz? Quem foi curado? O meu Deus! O meu Deus! Ele está batendo a manhã no chão! Ele está doendo! Adoem? Alguém tem que ter grato? Alguém mais tem que ter grato? Dessas pessoas têm agitado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que vamo, Senhor, por esse emprego e está na tua presença, Senhor, quando o Espírito Santo se manifestou com o poder e grande glória. Deus querido e santo, continua, meu Senhor, abençoando essas vidas durante todo o dia, meu Senhor, da glória. Que a tarde haja o ativo do Espírito Santo, haja a cura divina, meu Senhor, liberta a samba, meu Deus, da glória, e que a noite o Teu poder se manifeste de uma forma gloriosa. Que este lugar seja pequeno, meu Pai, para a Tua glória e a Tua samba. E que nós possamos continuar na mesma unção, na mesma alegria, sabendo que o Senhor está conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, agora e para todo o século. Amém! Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,